Estamos de volta em uma agência da Caixa Econômica na cidade de Horizona, a 140 quilômetros de Goiânia, foi alvo de bandidos nesse fim de semana. O prédio ficou parcialmente destruído com a força da explosão nos caixas eletrônicos. Ainda não se sabe a quantia que a quadrilha conseguiu levar do banco. E o governo do estado vai liberar um milhão de reais para o término da reforma do Hospital Regional de Posse. O anúncio aconteceu durante a entrega dos cartões do programa Renda Cidadã no município. Em posse na região nordeste de Goiás, o fim de semana foi de agradecimentos, inaugurações e entrega de benefícios para a população. Na Igreja do Divino Espírito Santo, uma missa em ação de graças celebrou a recuperação e a saúde do vice-governador e secretário de Segurança Pública, José Ellington, vítima de um atentado a tiros em Itumbiara no fim do mês de setembro. É um momento pessoal muito importante na medida que tem a oportunidade de agradecer a Deus o ter permitido que a gente continuasse nessa jornada. Naturalmente fica sempre a lembrança dos amigos que nos deixaram aquele dia, do Zé Gomes, do Cabo Vanilson, mas a certeza também que Deus os acolheu muito bem. E nada melhor para agradecer do que celebrar a solidariedade. E nesse evento aqui em posse, além da missa em ação de graças, nós estamos a entregar benefícios importantes que ajudam as famílias à sua subsistência. A programação continuou com a inauguração do pavilhão operacional do Corpo de Bombeiros de Posse e também com a entrega de quase 500 cartões do programa Renda Cidadã, que volta a beneficiar as famílias cadastradas depois de ser reformulado pelo governo do estado. Estou feliz, graças a Deus. O que a gente só faz com esse dinheiro? Ah, esse dinheiro eu compro arroz, eu compro feijão. Faz a primeira para a dente casa, né? Nós recomeçamos hoje em todo o estado de Goiás a Renda Cidadã. Depois de uma total reformulação, entregamos hoje a vocês, vocês vão receber os recursos do banco para que vocês possam fazer as despesas essenciais com seus filhos, com as suas famílias. Na ocasião, o governador Marconi Perillo aproveitou para anunciar o repasse da verba de um milhão de reais para o Hospital Municipal de Posse. Será, no início do ano que vem, é passar um milhão de reais para que ele possa fazer a reforma, construir as obras do Hospital Municipal que vai atender a toda a região do Nordeste.